Obrigado, muito bom prazer hoje Eu espero que todos vocês aprendam muito bem Nogui, Brasil Jiu Jitsu Eu amo Nogui, Brasil Jiu Jitsu Eu estou muito orgulhoso de ser parte da família Gracie Barra por 22 anos E ontem eu tenho 40 estudantes de Black Belt Hoje eu tenho 41 estudantes de Black Belt O Ortega mudou agora Meu novo estudante de Black Belt E meu primeiro de Black Belt, o German guy Ok? Porque os meus amigos deram Quatro tesouros Quatro tesouros Quatro tesouros Será que? Então, no Brasil, todos dizem que é um bom filho e um bom amigo, ok? Esse cara é um bom filho, a família está aqui, e esse cara é um bom amigo, ok? Para mim, é um prazer para mudar a sua vida, ok? Obrigado! 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 O que você consegue fazer isso? Agora é a Open Map, que significa que você não pode lutar. Você vai em uma hora de ir em uma outra e... ...e ele vai em uma outra e... ...e ele vai em uma área de 80%. A saúde vai em frente. Eu vou lá para comer, para comer e comer, se me acompanha. Bem-vindo, se você gostou.